E aí você escreve e depois grava um vídeo para um grande ídolo do Flamengo e olha o que acontece. O vídeo chega até ele e ele de fato manda uma resposta via WhatsApp para mim. Caraca, meu olho está cheio de lágrima, velho. Felipe Luiz, um dos maiores laterais da história do clube de regatas do Flamengo, se emociona com o material que nós criamos para ele. E gostaria de dividir com você também. Em nome da S1 Live, mais um material aqui para ficar guardado na história do clube e na sua memória. E de lá em Santa Catarina, em 1985, nascia ali um moleque franzino que realizaria o sonho de menino. Esse moleque já vestia mano sagrado desde pequeno e torcia para o Mengão. Iniciando no futebol pelo Figueirense, porém, já rubro negro de coração. Um dia eu jogarei pelo Flamengo, disse o canhoto roqueiro. Desbravou toda a Europa e com a amarelinha conquistou a todos os brasileiros. Se tornou um querido, muito querido, um queridão, um vitorioso que adquiriu muita experiência. Ele jogou até a Copa do Mundo, mas ainda não tinha atingido a excelência. Foi quando Deus nos presenteou com um grande lateral. Muito além disso, conselheiro, coach, um cara genial. Enfim, a realização de um sonho, vestiu rubro negro. Conquistou títulos, conquistou uma nação e a admiração do Brasil inteiro. Hoje a nação rubro negra é representada por essa ética e por esse caráter absurdo. O cara é tão ídolo que ele não pisa no escudo. Futuro treinador do Flamengo, só o tempo dirá. Mas uma certeza nós temos. Todos nós, rubro negros, aprendemos a te amar. Ah, essa história ainda não chegou ao final, pois eu tenho certeza que Felipe Luiz realizará o sonho ainda de conquistar o Mundial. 45 milhões de apaixonados compartilham dessa gratidão com uma camisa 16, eternizada por emoção, realização, devoção nessa geração. Felipe Luiz não é ídolo só pelo que joga, mas sim pelo que representa e pelo que é. O escudo do Flamengo não se pisa, não deve nunca estar no chão, não deve nunca dar numa lixeira. A gente tem que proteger e cuidar muito bem do nosso escudo, que é o que a gente ama, a gente joga por ele, na verdade. Obrigado. 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 Obrigado.